Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat Sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui trazendo para vocês um vídeo bem legal de GTA 5 pessoal De um easter egg que eu não vi nenhum youtuber brasileiro falar sobre isso ainda Então o que vocês estão prestes a ver é uma coisa diferente Pelo menos aqui para quem assiste vídeos brasileiros de GTA 5 Então pessoal, teve um cara chamado Nevis Tunis Que postou um vídeo meio intrigante Mostrando um Tiranossauro Rex vivo caminhando no GTA 5 É, isso é meio estranho Quando eu olhei eu fiquei, nossa velho, existe dinossauro no GTA 5 Não bastava fantasmas, ETs, nem OVNIs Tem que ter dinossauro também Eu achei muito tri pessoal na hora que eu vi E como vocês devem estar esperando, sim Eu vou mostrar nesse vídeo aqui o vídeo dele E vou mostrar também algumas evidências que eu encontrei, né Durante a minha jogatina Que mostram, assim, meio que provam De que talvez realmente exista, assim, né Algum tipo de dinossauro no GTA É uma coisa, assim, pessoal, muito legal Tipo, as provas que eu achei, assim, não são muito verídicas, sabe Mas a última delas Eu acho que, tipo Eu tenho certeza De que se não é um dinossauro Que tem aquele pé daquele tamanho, velho Então é o pé grande que existe no GTA Além daquele easter egg, é claro que ele aparece Então é isso, pessoal Vou mostrar pra vocês agora as provas Como vocês podem ver, então, pessoal A primeira prova é essa Essa pichação fica numa garagem Encontrada em Los Santos Eu não sei a localização dela exata Eu encontrei, assim, meio que sem querer E nela aparece um dinossauro, né Desenhado nessa parede Com algumas coisas escritas, assim, né Anexadas na parede Logo perto do dinossauro Agora, pessoal Na nossa próxima prova Aparece um outro dinossauro Meio que parece até um dragão Desenhado em uma outra garagem Que também se encontra em Los Santos Eu não sei a localização exata dela Porque eu só encontrei e tirei foto Beleza, pessoal? Então, agora A última prova, pessoal Que é a mais intrigante pra mim também É essa daqui Parece ser uma pegada De um dinossauro enorme Ou de alguma outra coisa, pessoal Eu realmente não sei Se é do tiranossauro Do suposto tiranossauro Gravado por esse cara aí Mas Se não for, pessoal Eu não sei dizer também do que é Porque Tudo que vem na minha cabeça agora É que é desse dinossauro Porque, inclusive, o local Onde ela está encontrada É bem perto do local Onde o dinossauro Supostamente aparece Então Vamos ver agora O local Onde o dinossauro aparece O vídeo que vocês estão vendo agora É o vídeo do Neves O cara que gravou o dinossauro Ele está ligando para o número Do dinossauro agora ali É, o dinossauro tem um número E como vocês viram Apareceu uma fotinha do dinossauro Quando ele ligou para aquele número E também O que me deixou um pouquinho em dúvida Nesse vídeo foi a Uji dele Olha ali, pessoal Tem algumas missões Que ainda não foram feitas Então Quer dizer que Tron tem que estar com o jogo 100% completo Para poder ver Né Esse dinossauro E o cara pega o sniper Olha para cima e Bah! Está ali o dinossauro, cara Sério Meu Deus Se for uma montagem Isso, pessoal Voltem o vídeo ali E vejam de novo O cara tem que ser muito bom Para fazer isso, pessoal Porque ele está Num monitor ali Está gravando no monitor A gameplay Acho que não tem como fazer isso, né Eu não entendo muito disso Mas Para o pessoal que entende Será que tem como fazer isso Teve um monte de gente Se questionando nos comentários Neste vídeo, né Que entendem disso Eu não sei dizer Se tem como ou não Mas Se o cara Conseguiu fazer Essa montagem Ficou muito boa Porque Meu Deus Não dá para ver nenhuma Tipo O dinossauro Ele não aumenta Nem diminui Quando Desaproxima a mira De sniper Ele faz isso bem rápido Eu acho que é real Então agora Vou mostrar para vocês, pessoal Eu fazendo O que ele fez agora Neste vídeo Valeu Vamos lá Então, pessoal Neste primeiro vídeo Eu estou tentando Fazer a ligação Para o dinossauro Sem usar a estrela Para ver No que ia dar Se ia dar certo Ou se não ia Porque no vídeo dele Ele não ia pretender Se ele usa estrela ou não Porque no final Não dá nenhum barulho Então Eu tentei ligar para ele Para o dinossauro E deu Deu desconectado Deu que ele estava ocupado E não apareceu Nenhuma fotinho dele Que nem apareceu No vídeo do cara Mas mesmo assim Eu olhei lá para cima Para conferir Se ele não teria aparecido E para a infelicidade Infelizmente ele não apareceu Mas eu fiz, pessoal Um segundo teste Usando a estrelinha No final do número Para ver se ia dar certo Porém Como já era de se esperar Infelizmente, pessoal Não deu certo Eu liguei para o mesmo número Porém eu coloquei no final Como eu já disse A estrelinha E mesmo assim Não deu certo Eu conferi lá em cima Para ver se apareceu O famoso dinossauro Mas não apareceu Né, pessoal Infelizmente Mas é esse daí É mito Espero então Que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Então não se esqueçam De deixar o seu joinha Favoritar o vídeo Também se inscrever no canal Porque favoritando o vídeo E dando like nele Vai ajudar A divulgar mais O meu canal E o meu trabalho Que eu faço E fazer esse vídeo Que não foi fácil Pessoal Foi bem difícil Eu tive que ficar editando No PC aqui o áudio Beleza Espero que vocês entendam então E me ajudem Valeu Falou Um abraço Até mais